Cara, disso não é sensacional pedalar em um lugar assim? Templo para um lado, templo para o outro, templo para o outro É muito sensacional! Uau! Eu amo o Pagan, que tá o calor do Janho Eu tô soando que nem uma camela pedalando aqui Agora tipo o sol da uma na tarde Mas tamo aí! Feliz da vida! Tem como não tá feliz com um lugar desse? Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Dá pra ver alguma coisa aí nesse vídeo? Hopefully! Yeah! So fucking beautiful! Oh my God! I'm in love!